GP, Guarda Patrimonial de São Paulo. Você pensando na segurança, parte física, parte eletrônica, você tem que ligar agora para a GP. Então, você aí síndico, preocupado com a segurança do condomínio, na sua empresa, loja ou na residência, você pode ter os melhores equipamentos. O Garcia aqui tem uma grande dica para você. Garcia, esse equipamento aqui, explica o funcionamento dele. Bom, nós estamos falando aqui. Câmera CCD, que é no externo, com caixa de proteção. Nós estamos falando de um monitor, duas do polegadas. Nós estamos falando de um sistema quadro. O sistema quadro, ele possibilita a divisão das imagens do monitor em quatro. Ou seja, quem tiver com uma segurança vai observar simultaneamente todas as câmeras em funcionamento. E nada daquela história de ficar passando... O sequenciador já é uma coisa obsoleta, bastante arcaica, porque, efetivamente, o normal é que o gerador ou o responsável pela segurança deixa a câmera num único flash. Perfeito. Vendo um único setor e daí, daí, para a luta, caindo no tracismo, caindo no esquecimento. Aqui não. Aí, dessa forma, você tem cobertura total, simultânea. E, logicamente, o que você consegue? Tranquilidade. Você está vendo tudo o que é necessário ver dentro do condomínio. Agora, esse sistema que a gente mostrou aqui, que são quatro câmeras, aqui o monitor e mais um equipamento, como chama? O quad. O quad. Qual que é o preço dele? Você conecta esse equipamento em quatro parcelas de mil reais. Perfeito. Gente, pense nisso, ligue já e faça a segurança completa. Agora, se você quer ter gravação, se quiser gravar todo o sistema de segurança... Se você quiser gravar tudo o que está acontecendo, este é um vídeo, grava até 168 dólares, ou seja, uma semana de gravação com uma simples fita de vídeo. Perfeito. Aí você vai colocar nesse equipamento que a gente já demonstrou. Perfeitamente. Aí, nesse caso, adicionado a esse equipamento, você vai ter quatro parcelas de mil e quatrocentos reais. Tá, aqui é só um exemplo, tá? Se você quiser colocar seis, oito, até quantas câmeras? Olha, o sistema CFTV, ele pode, na verdade, por um equipamento, utilizar até 16 câmeras simultaneamente no monitor, o que amplia o tamanho do monitor. Mas para você ter certeza do que precisa, você entra em disca 887-0013, vamos mandar um técnico até o local, avaliar a sua necessidade e dar o retorno que você precisa. Aí nós vamos poder ver o prêmio que a AGT recebeu, qualidades de serviço, que é o que a gente tem que levar para vocês, qualidades de serviço. Então ligue já.